A plateia que lotou a sala principal do Teatro Castro Alves aplaudiu de pé a grande estrela da noite, a cantora Elza Soares. Ao invés de soltar a voz, foi o dia de soltar o verbo e relembrar momentos importantes da trajetória de vida da artista na primeira edição do projeto Mulher com a Palavra. Forma de lembrar os preconceitos superados por ter nascido pobre, mulher, negra e se envolver em polêmicas na vida amorosa. Um exemplo para todas as gerações que enriquece o atual debate sobre o empoderamento feminino. É um projeto que ele já se inaugura de maneira muito alviçareira, muito positiva, porque Elza, a gente pode dizer, como diz o povo, está bombando, todo mundo querendo ver, assistir. E, portanto, nós sabemos que é preciso ter cada vez mais estratégias diferenciadas de como chegar no coração das mulheres, na mente dos homens, no sentido de fazer com que reflitam sobre esse lugar também incômodo, de onde emanam situações de violência, de machismo, de negação do feminino. A Elza, só de carreira, tem em torno de 60 anos de carreira, são seis décadas cantando as mulheres, sobre as mulheres, para as mulheres e sobre a própria vida. A própria Elza é um ícone do que passou, dos perrengues pelos quais passaram as mulheres brasileiras, sobretudo as mulheres mais vulneráveis, negras, nascidas e crescidas em favelas, que passaram por violência de todas as sortes, levando em conta preconceito, machismo, preconceito de cor, preconceito de classe. Teve uma relação muito conturbada com o grande ídolo do futebol brasileiro, que foi Mané Garrincha. Teve muita dificuldade na sua carreira, por sua cor de pele, pela sua origem. Então, é uma mulher que eu acho que é praticamente um consenso, em termos de representação da mulher brasileira, na cultura, na arte e no empoderamento da mulher de um modo geral. Para a cantora, a música foi a maior ferramenta para vencer as dificuldades. A música, para mim, é um medicamento, é um remédio, entendeu? Me faz forte. Quer dizer, a minha voz é a voz do grito, do socorro, do venho, por favor, entendeu? Com a minha voz eu fui fazendo isso, fui rompendo barreiras e fui chegando. Para o público que foi ao Teatro Castro Alves, na data em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o projeto com Elza Soares foi muito mais que um bate-papo. Eu acredito que hoje é um dia de luta que simboliza todos os dias que são igualmente de luta para as mulheres, né? A cada cinco minutos, uma mulher é vítima de violência e eu acho que o feminismo e esse dia de luta, ele nos diz isso, né? Que nós precisamos estar atentas, vigilantes, que muitas lutas foram travadas, houveram conquistas, mas que a gente ainda tem um grande desafio pela frente. E eu aceitei ao convite de Elza porque percebo que ela tem uma trajetória de luta, de enfrentamento e de muitas conquistas. E segundo, porque eu acredito que a gente só atinge o empoderamento da mulher na relação com outras mulheres. Então, encontros como esse são, para além de importantes, são essenciais e muito necessários. Para que símbolo mais forte do que Elza Soares para representar essa luta feminina, essa conquista, além das lutas também, das conquistas. Obrigado. Obrigado.